Pessoal do YouTube, aqui é o Mariano do canal Querer Fazer. Aqui está um vulcão feito com um tapete velho, que a minha esposa ia jogar fora. Isso aqui é um trabalho de aula, de escola, do meu neto Samuel. Ele pediu, eu preciso fazer um vulcão, um trabalho de ciência. E eu falei, então vamos fazer um vulcão de cimento. Não, mas precisa ser de material reciclável. Eu falei, então vamos pegar um tapete velho da sua avó e vamos fazer o vulcão. Então está aí o vulcão prontinho. Vamos ao passo a passo? Vem conosco! O vulcão aqui, como eu vou me ensinar aqui, eu vou fazendo aqui, que é o trabalho de ciência da escola. Esse tapete aqui, minha avó ia jogar fora e nós vai reciclar ele. Nós vai cortar essas fitinhas aqui, ó. Nós já cortamos a tira, agora eu vou fazer um furo aqui no meio aqui para colocar nesse pote. O furo está pronto. Agora a gente vai mergulhar na massa de cimento bem forte. Meu avô vai me ajudar. Meu avô vai me ajudar porque eu estou sem luva. Eu vou fazer um furo aqui. Eu vou fazer um furo aqui. Agora eu vou deixar cego um pouco e vai jogar mais massa. Será um pouquinho. Pronto, agora ele está seco. Agora vamos tirar a forma e vamos sacar mais uma camada de cimento. Eu vou fazer um furo aqui. Uma medida de semente e uma medida de areia. E aí 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 Nós vai engrossar aquela massa. Vamos passar uma massa mais forte aqui por cima. Agora a gente vai passar essa última camada de massa para deixar secar para pintar. E aí 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 Agora o vermelho e o sol aqui na boca dele. Pronto, o vulcão está pronto. Foi um trabalho que minha professora de ciência pediu como fazer um vulcão. Esse vulcão aqui, a professora de ciência pediu esse trabalho aqui para fazer um vulcão reciclado. Ela fez com um tapete velho. Tchau, tchau. E aí